É isso aí galera, bem vindos a continuação de LEGO Senhor dos Anéis Está mostrando aqui que a gente tem que acender uma fogueira Sun, pode vir Acender a fogueira é a função do Sun A gente está com o Sun? Não, agora sim O Gimley construiu o construto da fogueira e o Sun vai acender para poder derrotar aquele gelinho ali E a gente poder passar Vamos com o Aragorn Opa Rolando uma pequena avalanche O Gandalf disse que ia sair o meu Opa, tem que tomar cuidado aqui Não dá muito para detonar as pedras não, então tem que ir meio que na sorte Aí passamos O que é aquilo ali? Será que eu passo para lá? Não Não passo Personagens altos podem remessar o Gimley contra... Ah, beleza, vamos pegar o Gimley Calma Gimley, vou te pegar Segura o quadrado, mira E joga Beleza, agora o Gimley vai ter que dar um jeito Ah não, eles vão pulando naturalmente Opa, opa O Gimley ficou afundado aqui na neve Vamos pegar ele de novo E agora? Deixa eu passar para cá para ver o que eu posso fazer Ué, aí dá para eu pendurar aqui Aí dá, só que se eu pular eu morro Ah, eu tenho que fazer alguma coisa ali Acho que eu tenho que jogar o Gimley lá, será? Ah, bom, tem que chegar aqui com o Sam E criar Acho que é uma fogueira, sei lá Não sei o que ele vai criar Bom, tem que cavar Mas depois que cavar ele vai criar um construto aqui Que é uma entrada de De mina, sei lá O que que é E aí vamos entrar com ele lá Beleza, aqui ele detonou uns negócios E tem que vir com o Gimley para cá Beleza, já cheguei aqui com o Gimley Ah, não Caiu, bicho Escorregou na casca de banho Mesmo esquema, quebrou a pedra Acabou com a neve É só voltar para o mesmo lugar Tranquilo E agora? Para ir para ali é que vai ser Bom, vamos Cavar aqui com o Sam Que é a única coisa que dá para fazer por enquanto Agora vamos ver se ele constrói Ah, sim Ele está construindo uma ponte Ué Por que que ele não atravessou a ponte, cara? Tem que ir na manha aqui Ah não, bicho Pô, aí na rapidez não está valendo muito não Ah, ele chega no meio e derrubam ele Que isso, cara Estou só perdendo aqui Aí, consegui Até que enfim Aqui eu posso construir também Outra fogueira Mas aí para isso eu tenho que pegar madeira Para pegar madeira tem que detonar tudo aqui Deve ter madeira aqui Beleza, peguei a madeira suficiente Vamos colocar madeira aqui E construir uma fogueira A fogueira vai derrubar esse gelo aqui da frente Provavelmente, né? Ele vai cavar alguma coisa ali Que vai liberar a passagem para a galera vir Muito bom, cara Beleza, todo mundo aqui Vamos seguir viagem E galera, no próximo vídeo eu dou continuação Valeu por terem assistido Se inscreve aí no nosso canal Obrigado a todos Até mais